Esse meu vídeo chegou até você, então não pula ele, não pula porque você acabou de ser contemplado, você acabou de ser premiado pelo Kawai. Você tem que permanecer nesse meu vídeo até o final. Permaneça, me segue, curte, comenta e compartilha. Feito isso, agora eu vou te falar qual foi o prêmio que você acabou de ganhar aqui nesse meu vídeo, porque o Kawai só está selecionando meus vídeos e enviando para os seguidores mais especiais aqui da plataforma igual a você, que parou no meu vídeo e vai ser o grande contemplado agora aqui nesse meu vídeo. Então, se você já curtiu, comentou, compartilhou esse meu vídeo e me enviou mimo, aonde é que fica o mimo? Dentro desse símbolo do WhatsApp. Clica no símbolo do WhatsApp, você envia o mimo para esse meu vídeo, tá bom? Então, enviou o mimo para esse meu vídeo, é agora que você vai receber, porque o Kawai vai te enviar um mimo automaticamente. E aí, você gostou de ser o grande contemplado? Aqui nesse meu vídeo, me deixe aqui nos comentários e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar muito. Porque quanto mais você curte, quanto mais você comenta, quanto mais você compartilha, mais o Kawai vai te notar e te selecionar novamente.